RICARDO BULAR PUNTE ESGILIOS, ESTÃO LASCADO Se manda do lado direito Simbora, simbora véi, agora fudeu Aqui é um caralho Vira a bola, calango Toma O cara entra aqui nesta porra, quando o cara se vira tem um cadeirudo virado no caralho Agora sou eu e você, meu gostoso Beleza, beleza, beleza Bota pra quebrar RICARDO BULAR DEVOLVEU, É ABERTU Amigo, deixa eu começar a se jogar também O jogo é sério Sinceramente, eu não tô acreditando nisso Sinceramente, eu não tô acreditando nisso Vai pegar? Pega aí na minha giromba Pô, desculpa aí Meu pau Que rapariga safada